Existe um ruído de rádio que é do próprio espaço que produz? O Big Bang produziu um ruído de rádio, que está se propagando até hoje. Que é o que a gente vê na televisão quando não tem nada, aquele chiado, aquele chuvisco. Aquele, não é do Big Bang. Mas você sabe? Meu pai falava que era corrida de arroz, eu acreditava. Olha lá a corrida de arroz, vamos apostar na corrida. Aquilo lá não tem nada a ver com esse... Não tem nada a ver com isso, você precisa de um equipamento muito mais sensível para detectar esse ruído. Mas o que é aquilo? Não tem nada a ver? Aquilo é primariamente ruído eletrônico mesmo, é produzido pelo próprio equipamento. Tá, tá. Não é ruído de fundo que existe. Mas aqui se eu tiver um sensor, ou se eu pegar um rádio e ligar em diferentes frequências, eu vou ter ruído, eu vou ter... Mas isso é o quê? Isso é ruído que tem de interferência no ambiente. De diferentes... O meu celular, o seu celular, o computador, o gerador elétrico. Qualquer coisa que tiver por aqui vai produzir esses ruídos que vão se somando. Então, uma transmissão desse tipo, ela já estaria... A ondinha dela já teria esvaecido, se misturado no fundo. E desaparecido. Então, se a gente quer se comunicar com outro planeta, se um outro planeta quer se comunicar com a gente... Eu aponto? Você precisa apontar usando uma antena. Tá. Uma antena que seja colimada, focalizada. E isso a gente... É isso que a gente faz com os nossos radiotelescópios. E existe uma tentativa que é chamada de SETI. SETI é S-E-T-I. É Search for Extraterrestrial Intelligence. Tá. Que são as tentativas de busca de inteligência extraterrestre. Existe o chamado SETI passivo, que é o SETI... O objetivo... Que tem o objetivo de simplesmente ficar escutando as antenas de rádio e procurando sinais. E o SETI ativo, que tem o objetivo de enviar sinais. Tá. A gente já fez isso algumas vezes. Então, a gente escolheu algumas estrelas e usou um radiotelescópio gigante, aquele radiotelescópio do Arecibo, que caiu até pouco a tempo atrás, né? Desmoronou. E a gente usou ele pra transmitir uma mensagem pra outros planetas. A gente tentou fazer SETI ativo. E daí sim você pode ter potência suficiente pra alcançar um outro planeta. Então, uma outra civilização, se a gente quiser, de fato, receber um sinal, teria que estar emitindo na nossa direção. Caramba. Então, teria que ter a intenção de se comunicar com a gente. Ou com a gente ou com alguma coisa que ele acha que tem aqui. É, e daí tem gente que tem... que se preocupa que a gente nunca deveria fazer isso, né? A gente tá quietinho aqui. Melhor ficar quietinho de boa do que chamar um cara com uma civilização mais avançada pra vir aqui devorar a gente, né? Porque se o cara tem capacidade de viajar numa distância tão longa, com certeza ele é muito mais evoluído do que a gente. Mais avançado e tecnologicamente. É, pelo menos vai ter muito mais tecnologia, né? É. E esse é o problema. Nunca se pensa nesse choque de um encontro nessa terraça. Sempre pensa em vamos encontrar, que eu também concordo. É, todo mundo quer, né? É, todo mundo quer. É o que a ciência quer, mas de fato a gente... A gente não aprendeu com os filmes, né? A gente devia ter aprendido com os filmes, com a história da civilização terrestre aqui, né? Nunca num processo de colonização o colonizado se deu bem, né? É, o mais fraco sempre. Pobres índios e outras civilizações que sempre se ferraram nessa história, né? Não vai ter nadie. Transcrição e Legendas Pedro Negri